Alô, alô, amigas e amigos ligados aqui no canal Hábio por Hora. O assunto da vez nesse vídeo inédito é o automobilismo brasileiro e mais uma praça que vai chegar ao fim. No próximo dia, 31 de dezembro, está marcada a desativação total do Autódromo Internacional de Curitiba, tal como conhecemos, a pista que hoje pertence ao município de Pinhais Contigo, a capital paranaense, Curitiba, não mais existirá depois dessa data que eu informei aqui no começo desse vídeo. Dará lugar a empreendimentos imobiliários, mais uma vez a especulação imobiliária dando as cartas. Não é por falta de aviso, né? Aliás, essa procrastinação do encerramento das atividades de Curitiba já vem de muito tempo. E muito me incomodou que numa época onde eu falei que isso ia um dia acontecer, acabou se especulando muito já há algum tempo, há coisa de 5, 6 anos, uma pessoa, um ninguém do automobilismo brasileiro, um Zé Ninguém, chamou esse jornalista aqui de mentiroso. É difícil, né? Quando a gente tem credibilidade e chega um entre milhares e te chama de mentiroso. O pior é quando te chamam de coisas absolutamente grotescas, né? De xingamentos, de palavrões que vários dos integrantes da comunidade automobilística têm feito num claro desrespeito a quem, como cidadão, não está satisfeito com o que está acontecendo no Brasil. Logicamente, não vou usar isso para dizer bem feito, não vou fazer isso. Mas, vocês que lutem agora para manter o autódromo de pé, ou tentem lutar para manter o autódromo de pé, porque esse problema não é meu. Logicamente, o autódromo tem donos, é de iniciativa privada, depois que os antigos proprietários, dois morreram, da Inepar, que foi quem colocou de novo esse autódromo de pé no final dos anos 1980, depois de muito tempo desativado por conta de dívidas. Essa pista foi inaugurada em 67, ficou em atividade até 73. Ela se chamava Autódromo Governador Paulo Pimentel, que foi um político, inclusive, caçado pela ditadura militar. E depois era um político progressista, foi dono de canais da TV Globo. E se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro Campeão de Audiência do Walter Clark, farão, verão do que o governo militar era capaz de fazer com seus inimigos. E Paulo Pimentel era um político progressista, tinha os canais da TV Globo e foi caçado. Inacreditável. Mas não é surpreendente esse tratamento de Brasil. Nada, aliás, é surpreendente esse tratamento de Brasil. Inclusive o desrespeito flagrante com quem tem opinião contrária, como já disse. Mas a questão de Curitiba, eu não vou me intrometer pelos mais variados motivos, muito embora tenha um pedido para eu fazer esse vídeo. E o faço porque tenho que alertar que não é novidade. Já tem sete anos que acabou o Jacarepaguá. E Jacarepaguá foi trocado por uma praça esportiva, por um aparelho esportivo, sem nenhuma serventia hoje, que é o Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Foi para um evento de um mês, enquanto o autódromo poderia ter se sustentado ali, nos moldes de Sote, na Rússia. E é o que poderia se fazer com o Autódromo Internacional de Curitiba numa boa. Mas, evidentemente, ninguém vai querer fazer, porque vão dizer que o automobilismo, que os carros de corrida fazem barulho. E o trânsito faz o quê? O trânsito diário faz o quê nas ruas? Barulho, né? Pois é. É complicado defender. Mas é o que eu digo. Vocês, que usam redes sociais para me atacar, ao invés de me terem como aliado, preferem ter esse jornalista como inimigo, vocês que lutem agora, a comunidade do automobilismo brasileiro é que tem que se unir, e novamente não o vai fazer. Não vai fazer, porque não fez para o Jacarepaguá. E duvido que faça para o Curitiba. Mas duvido muito que faça para o Curitiba. Duvido mesmo. Eu lamento por quem vai perder empregos. Lamento por quem vai perder oportunidades de trabalho temporário. Lamento por quem vai ter suas oficinas fechadas. O Paraná vai se resumir a Cascavel e Londrina. Quer dizer, perto de capitais ou em capitais não se pode ter mais pista de corrida? Que violência é essa? Que o Rio de Janeiro não se pode permitir mais ter autódromo. Aí vão falar, Ah, Rodrigo, mas tentaram o Deodoro. Naquele mal de lá, não. Com aquela roubalheira que se previa, com os negócios exclusos de J.R. Pereira, que sumiu no esquecimento, não. Aí não é possível. Mas com boa vontade poderia se manter Curitiba. É uma ótima pista. Ótimas instalações. Um bom traçado, bem localizado. Não é distante do centro de Curitiba. Com muito boa vontade dá para ficar. Mas é a tal história. Eu não vou me intrometer nessa questão. Os novos donos sabem o que querem. Querem valorizar a área. A área está valorizada. Vão vender, vão fazer empreendimento imobiliário. É a vontade deles. Eu influenciar para manter Curitiba de pé? Quem sou eu? Não consegui com Jacarepaguá. Lá havia poderes muito mais fortes. O COE, a pressão daquele pilantra do Carlos Aturnuzma. Pilantra! Pilantra! Com todas as letras eu digo pilantra! César Maia, outro pilantra. Eduardo Paes, outro pilantra. E lamento que o governo federal, à época de esquerda, que o governo federal tenha aceitado isso. Mas era muita pressão. E a CBA não pôde fazer nada. Na época descia o cacete no presidente Cleiton Pinteiro. não me arrependo de ter falado coisas da administração dele, mas acho que naquele caso ele não podia fazer nada mesmo. Como também acho que o senhor Giovanni Guerra não tem o que fazer sobre o autódromo de Curitiba. A CBA é uma entidade que é gerenciadora do automobilismo. Ela não tem poder sobre a manutenção de autódromos, de aparelhos esportivos. Cabe aos donos, cabe aos municípios, cabe a estados, a quem quer que seja, dotar condições para que essas praças sigam em pé. E hoje em dia a gente tem que sobreviver muito mais no esporte motor, da iniciativa privada do que qualquer outra coisa. Por isso que a gente morre de medo de acabar em Interlagos. Mas a Prefeitura de São Paulo sabe gerenciar o aparelho esportivo, muito embora o senhor João Dória tenha havido com muitas ideias de jirico para uma privatização daquele autódromo. E que previam coisas que poderiam acabar com a pista paulista. Paulistana também. Mas lamentavelmente no Rio não se pensou em fazer o mesmo que foi feito com o Sochi. De tentar manter a pista e você construir os aparelhos esportivos em volta. E Curitiba? Ah, eu já não sei se há viabilidade para você colocar condomínios ou prédios ali dentro e óbvio, vai haver gritaria, vai haver mimimi. E é o que eu falava, o trânsito faz muito barulho. O automobilismo ele se resume a um fim de semana de corridas. Você nem mais tem testes, basicamente. Podendo botar um abafador, um catalisador, enfim, mas não, não, querem vender, vender. O terreno não é de minha propriedade. Se fosse de minha propriedade a pista estava lá. Mesmo marcando com todos os prejuízos que os proprietários dizem que tem hoje. Então, amigas e amigos, façam esse vídeo apenas para lamentar que as praças esportivas estejam morrendo uma a uma e dizer o seguinte para você que fala mal deste jornalista em rede social, luta. Você que lute, meu caro. Arregaça as mangas, faça alguma coisa pelo seu bem comum, não só a você como também a todos os seus. Já porque são vocês que são os donos do espetáculo, que acham que a gente não pode dar opinião de nada, que a gente só pode falar de automobilismo em rede social, que a nossa vida só se resume a isso. Então, se a minha vida só se resume a isso, eu vou te dar esse conselho. Você que lute. Certo? Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Eu vou ficar de fora. Eu vou ficar neutro. Porque essa briga eu não vou comprar. Essa culpa por Curitiba eu não carrego. Essa culpa pelo Rio de Janeiro eu também não carrego não. Porque eu fiz a minha parte. Se eu não fui ouvido e olha que eu tinha o microfone do Sport TV nas mãos até 2012 e a Globo é uma emissora poderosa. Nem o Galvão Bueno falar adiantou, nem o Reginaldo Leme falar adiantou, nem o Lito Cavalcante falar adiantou. O único piloto que realmente, além dos cariocas, o único piloto brasileiro a nível nacional que fez alguma coisa foi com o Acabueno. E agora sobre Curitiba quem vai fazer? Quem? Quem vai tomar a frente? É isso aí. Lanço a Braba e deixo pra vocês lutem. Tentem lutar. Ainda tem tempo. O autódromo fecha 31 de dezembro. Nós estamos em outubro. Não é isso? Seja outubro. É. É pouco tempo? É. Mas os sinais já vinham sendo dados há muito mais tempo. E aí o mentiroso sou eu? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.